A partir de hoje, vamos mostrar algumas das melhores reportagens que o Bahia Motor fez no ano passado. Pra começar, vamos falar de carros blindados. Com aumento da violência, é uma solução. Hoje nós vamos falar sobre segurança. O assunto hoje é pra você que tem medo de dirigir com tanta violência na cidade. Hoje o Bahia Motor vai falar sobre blindagem de veículos. Confira. Bom, João, a gente se pergunta primeiro quais tipos de veículos eles podem fazer o serviço de blindagem. Qualquer veículo? Atualmente, sim. Hoje em dia, 90% dos veículos no mercado hoje já conseguem aplicar blindagem. Há uns 10 anos atrás, isso não era possível, até porque a tecnologia não permitia tanto. Mas hoje em dia, carros populares, carros de menor porte, o carro já consegue segurar esse peso bem. A gente se pergunta também como é que funciona em relação às partes do veículo, né? Ele é realmente 100% blindado? Existe alguma parte vulnerável do carro? Como é que funciona a proteção? Então, a blindagem, ela é feita pra proteger o habitáculo onde estão os passageiros. A gente só mexe na célula de sobrevivência do carro. Então, assim, toda a parte opaca, porta, porta-malas, capô, vai à proteção, que é o Kevlar Aramida, que é o que o pessoal usa em colete de prova de balas. E a parte transparente, que são os vidros, é a única parte que pesa mais no carro, são os vidros. Então, assim, onde o passageiro se encontra, ele tá protegido. Ainda falando do processo, né? A gente vê ali, por exemplo, um vidro com várias marcas de bala, enfim, passou por um teste. Como é que funciona a blindagem dessa parte específica do veículo? É, o vidro, a gente usa um vidro aqui de 21 milímetros, a blindagem é nível 3A, é o nível máximo que o exército permite pra uso civil, né? O uso nosso, civil. Então, assim, acima disso, é o uso diplomata e oficiais, enfim, é outro tipo de autorização. E esse nível 3A, ele suporta calibre de 380 até magno 44, 45. Então, assim, ele tem uma gama de armas de fogo que ele suporta, assim, que... A pessoa que mora numa grande metrópole tá seguro. Você citou um ponto interessante, que é a questão do exército, né? As normas. Como é que funciona a lei pra quem tá assistindo a matéria agora e quer saber, né? Tem essa curiosidade. Todo carro blindado requer uma autorização do exército, a gente caminha uma solicitação com os dados do veículo, do cliente. O exército emite um laudo, uma declaração, autorizando a gente a blindar esse carro. A partir daí, a gente mexe no carro. Após a blindagem, esse carro vai haver uma mudança de característica, que é o carro, ele não é mais um carro comum. No documento vai aparecer como carro blindado. Então, ele faz um laudo no Inmetro, junto ao Detran, e aí, se, por eventualidade, ele parar em alguma blitz, alguma coisa, a policial vê que o carro é blindado, ele tá lá no documento. O carro é blindado, o exército já deferiu e o Detran e o Inmetro também. Outro ponto bastante interessante, que é muito parecido com essa questão, são os pneus do veículo. Como é que funciona? Há uma blindagem específica ou o pneu realmente não sofre nenhuma alteração? O pneu, na verdade, não existe pneu blindado. O pessoal fala, ah, meu pneu tá blindado. Pneu blindado não existe. Pelo menos eu não conheço. E o que é que existe? Existe uma proteção, que é uma cinta de aço, que ela vai por dentro do pneu, abraçada na jante do veículo, que ela, numa situação até de você furar um pneu, cair num buraco ou tomar um tiro, ela vai impedir que o pneu, ele saia da jante logo de imediato. Ou seja, ele te permite andar uns 20 a 30 quilômetros até chegar num local com segurança. Para quem faz a blindagem num veículo popular, um veículo mais, digamos assim, mais simples, que não tem tanta força no motor, enfim, a modificação é muito significativa ou o condutor pode fazer isso tranquilamente? Hoje em dia mais não. Hoje em dia é tranquilo, até porque a gente não blinda carros com cilindradas pequenas, vamos supor, um carro mil, a gente não blinda. O próprio exército nem aceita deferir esse processo, porque ele sabe que isso vai gerar um desgaste, enfim. O cliente não, vai ser dor de cabeça para o cliente isso. Então ele vai agregar um peso num motor fraco, que já é por si fraco, e não vai ter desempenho. Se o condutor tiver algum tipo de colisão, alguma batida, esse processo da blindagem protege, ajuda ou acaba dificultando no conserto? Como é que funciona em relação a isso? É uma pergunta que o pessoal sempre me faz, se acontecer uma colisão na porta, na chaparia do carro, a manta não impede nada, o carro vai amassar do mesmo jeito. O que vai dificultar, inclusive, é na hora de consertar esse amassado. Dependendo da gravidade, o martelinho de ouro não consegue puxar aquela chapa, porque ela está colada na aramida. Mas se for uma coisa muito mais grave, normalmente a seguradora troca a peça. Então a gente traz a porta antiga, como já aconteceu algumas vezes, eu retiro a aramida antiga da porta amassada e coloco na porta nova. Isso aí, nunca tive problemas maiores em relação a isso.